Vamos falar um pouco sobre meias elásticas. Sempre que eu prescrevo uma meia elástica para o meu paciente, ele já faz cara feia, já torce o nariz, porque imagina que vai ser um desconforto o uso da meia elástica. Até pode ser, no verão, em dia muito quente, realmente não é nada confortável você usar uma meia elástica. Mas as meias evoluíram muito também nos últimos anos e o tecido é muito mais agradável em contato com a pele do que era antigamente. Então aquela ideia de uma meia elástica, grosseira, de cor bege, que eu sempre falo a meia de freira, mudou muito. Hoje em dia é muito mais confortável e muito mais fácil usar a meia elástica. Tanto é assim que nós temos visto, inclusive, atletas, usando meia elástica, principalmente os atletas de alto desempenho. O pessoal que faz triatlon, Ironman, vocês têm visto com frequência eles utilizando uma meia elástica até o joelho. Então, eu acho que nada melhor do que um poder de convencimento pelo exemplo. Eu estou aqui usando uma meia elástica, porque eu iniciei a minha atividade às 7 horas da manhã no centro cirúrgico e só vou chegar em casa às 8 da noite e vou ficar o dia inteiro em pé. Eu sou Gilberto Galego, sou cirurgião vascular aqui na Códice Medicina Vascular. Eu sou firmeacher. Eu sou de Akira.